Música 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 Parece até que a gente ensaiou, hein? Fazendas, não digam alô Diga um Fazenda Tudo bem, foi a Fazenda, era como vai Galisteu, era 50 reais pra você Mas tudo bem, não tem problema Na próxima a gente acerta, tá bom? Na próxima Eu quero saber quem tá com sangue no zóio aí pra disputar os 2 milhões de reais que estão em jogo Levanta a mão e grita, eita! Ninguém foi Vou de novo, escutem eu falar primeiro Eu quero saber Quem tá com sangue no zóio aí pra disputar os 2 milhões de reais que estão em jogo Levanta a mão e grita, eita! Tá bom Tudo bem, vai Tá bom, tão animados É estreia, gostei da animação Até porque, ó Tem um milhão e meio pro vencedor E mais 500 mil em prêmios durante toda a temporada Então, é pra vir com vontade, beleza? Eu quero vontade de vocês Então, ó, bora prozear um pouco, que eu quero contar uma coisa pra vocês Primeiro, que nós estamos entre os 10 assuntos mais comentados do Twitter E o primeiro lugar, adivinha de quem é? É nosso também! Gente, a Fazenda tá bombando no Twitter Tá bombando aqui na TV Tá bombando na casa de vocês Tá bombando com tudo que é lado E é isso, meus amores Nego do Morel é direto contigo Você foi um dos primeiros agraciados com uma estadia all inclusive na nossa maravilhosa baia E aí eu quero saber como é que é dormir lá, hein? Conta aí Ah, então Primeiramente eu não sabia como era estar dentro da baia Eu fiquei muito assim Quando eu soube que eu ia, eu falei Caraca, mané, vou pra baia, como deve ser Cara, pra mim tá sendo incrível Experiência maravilhosa Dormir com o cremosinho Inclusive eu botei o apelido ali, cremosinho Cara, acordado Mas, ó É uma sensação que não tem como explicar Meu irmão, eu acordo, vejo aquela Cara, cara, me olhando aqui E eu tenho bicho cantando tudo que ela Eu tô amando, ô Galisteu Dona Tati Quebra Barraca Oi, Gali, é um prazer Chegou sua vez, mulher Ó, você acha que nesse começo de jogo Já dá pra diferenciar aquela amizade sincera daquela Não tão sincera assim ou ainda muito cedo? Desde que eu não cheguei, com certeza Eita, já? Já detectou? Oi? Discorra sobre o assunto, Tati Já detectou? Sim Eu adoro Discorra Agora me explica uma coisa, Tati Ah, sim, deu sim Deu pra saber Se dá dano pra saber Na verdade, quem é Quem não é, sim Da onde eu venho, né? Então, a minha pergunta é Como é que você pretende lidar com isso aí dentro? Pegar primeiro a prova de fazenda Ele é indicado direto pra roça É direto e reto Essa é a nossa dona Tati Vamos lá Medrado Menina Parece que outro dia mesmo eu vi você e o Dinho Vocês estavam tão pertinho de mim Só que vocês estavam acompanhados naquela época Pois é, vocês continuam acompanhados Mas estão sozinhos aqui Confinados na nossa sede maravilhosa Que tá linda, não tá? Fazenda 13 tá demais de bonita Eu acho que é a mais bonita de todas Disparado É Mas vem cá O que que o Brasil pode esperar da Medrado versão fazenda? Conta aí Bom, pode esperar muita verdade Pretendo falar tudo que eu tiver pra falar na cara, né? Não tô aqui pra... Não vou dizer que eu não tô aqui pra fazer amizade Porque eu acho que pode vir a nascer, né? Dri Mas eu tenho certeza que o público vai conhecer uma Medrado coração Quem quiser a Medrado coração E quem não quiser vai conhecer a Medrado furacão, entendeu? E agora é uma... Eu tava falando pro Dinho, né? A gente... A cada passo que a gente dá aqui, Dri A gente lembra de como foi, né? Quando nós estávamos acompanhados e tudo mais E tá sendo uma honra pra mim E já agradecendo ao público maravilhoso Porque eu tô aqui graças a vocês E eu vou levar esse um milhão e meio Esperem muito, muito fogo Porque vai ter, isso eu garanto A Medrado entregando aí O Dinho O Dinho Esse cabelo pink aí tá escondido hoje Tá escondido, hoje tá escondido Como é que você tá nessa versão single Dentro da Fazenda? Conta pra gente Olha, difícil A saudade tá batendo forte, né? A pequenininha tá lá em casa Deve tá me assistindo Tá linda É, maravilhosa Eu só vendo as fotos dela, gata Então, e meu Nossa, é uma experiência incrível Incrível mesmo Tá aqui dividindo essa experiência Com essa galera aqui também E eu já pude conhecer um pouquinho De cada um aqui Eu tenho certeza que vai ser muito Mas muito top Eu tô muito feliz de estar aqui E só agradecer a Deus Agradecer também a Record Por mais uma oportunidade Pro Dinho Alves E dessa vez A gente vai fazer certo Esse negócio aqui A gente vai chegar lá na final E vamos levar esse prêmio também Medrado Calma aí, né? É, minha vida Aqui também tem eu aqui E tem um monte de gente Que a gente vai levar esse prêmio O que foi? Tem primeiro, segundo, terceiro lugar A gente vê lá na frente É isso, Dri Tá muito top Essa galera aqui é sensacional De verdade mesmo Deixa eu falar com a Daiane Oi Tudo bem, Daiane? Tudo bom Bom, vamos lá Você acha que Essa experiência da baia Todo peão merece ter? Com certeza De início mesmo Eu... Como é que é o ronco do Colorado Na Zoreba? Diz aí Então Eu tive sorte Porque ninguém ronca ali, né? Só o Colorado, né? Só o Colorado Ah É, ele come a madrugada inteira Aí a gente acorda Ele lambendo nossos pés Mas ele é um amor Eu tô apaixonada por ele Tá aí Gente, eu quero garantir a vocês Que eu vou conversar com todo mundo Temos muito assunto Aliás, eu já volto, tá? Pra gente continuar botando o papo em dia Eu tô amando muito Eu tô amando muito estar aqui com vocês Tô amando muito ver esse sorriso Tô amando muito ver que não tem um lugar sobrando aí na sede Porque tá lotado do jeito que eu gosto E ó, tô amando sangue nos olhos também, hein? E tô de bituca aqui Tô escutando tudo que vocês estão falando Comentando, fazendo Se tem alguém que tá de olho Sou eu Pode acreditar Eu já volto Vamos dar uma espiadinha neles Porque eles sempre ficam diferentes Depois que a gente bate um papo Vamos dar uma olhada Como é que eles vão reagir Depois dessa primeira entrada Vamos ver Eu achei que a gente fosse ver Eu achei que a gente fosse ver É um sinal visual Tato, já dá pra ver quem é que é Tato, já dá sim Como é que resolve Já causou, Tati A cabeça de jogo é maravilhoso, né, gente? Olha lá É delícia Agora deixa eu te perguntar uma coisa Você perdeu o spoiler de ontem? Então, presta atenção, gente Quatro influenciadores estão confinados no anexo Ultra Mega High Tech da Fazenda É o nosso paiol, o TikTok tá demais Um deles vai ser o vigésimo primeiro peão dessa edição E sabe quem vai decidir isso? Você! Se você é novo por aqui Se inscreve no canal Ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos Até o próximo Ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos Ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos Ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos Ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos Ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos Ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos A CIDADE NO BRASIL